MÚSICA 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 Muito bem, tô na mídia, na TV, olha só, gente circulando por Balneário e Camburu, encontrando um camarada aqui, com essa, olha que aparelho legal, cara, ele se equilibra, ele vai pra frente e pra trás, olha que loucura, isso, faz uma demonstração pra gente aí. Olha que maravilha, vamos chamar ele aqui e perguntar que, como a gente é curioso, né, Nescau, a gente quer saber que aparelho é esse. Esse é um aparelho de último lançamento na China, que chegou agora no Brasil, e chegou até antes no Brasil que nos Estados Unidos, tá, é um lançamento de Balneário Camburu, que tá trazendo um pessoal que tá trazendo pra cá, que tem à venda, e é um aparelho super inteligente, ele foi feito com um estudo sobre o cérebro, entendeu, sobre como a gente pode se portar em cima dele e tal, entendeu, então é super atual, é o último lançamento, entendeu, e... É fácil o manuseio pra quem, de repente, nunca andou nisso aí? Qualquer idade consegue andar, entendeu, cara, qualquer idade, é cinco minutos de adaptação, entendeu, que você vai ficar, primeiro, um pouco tenso, entendeu, em cima, e depois você vai relaxando. Não é algo pra você andar em grande velocidade, é algo pra você andar com calma, entendeu, mas é super seguro, tem... Uma curiosidade, como é que você faz pra ir pra frente? Você aperta alguma coisa aí, como é que é? Com o aumento do corpo, ó... Impulsando o corpo pra frente? Pra frente e pra trás, com a impulsão do... Aí, assim, ó, daí o cérebro se... Ele se identifica com o software que ele tem, entendeu, então fica super legal, super legal. Sempre saindo pra trás, pra frente é perigo de queda, sempre pra trás. E pra sumir... O bom é sempre os pés, sempre juntos, né, porque você pode forçar mais um lado, ele gira. Se você forçar pra um lado, o pé é bom, ele faz o gírio. Faz o 360. Faz o 360, exatamente, mas é super legal. Vocês vão ver muito isso aqui em Balneário Camboriú, tá bom? Legal, foi muito bacana te encontrar aqui e passar essa novidade pra gente no Tô Na Mídia TV, tá bom? Muito obrigado. Valeu, vai lá. Valeu, vai lá. Valeu, vai lá.